...dedos riscando no chão, né? Então eu venho desse tipo de escrita, né? E meu primeiro contato com a escrita foi no ano 2000, né? E foi pelo livro chamado Bolsa Amarela, da Lígia Bujunga. Ali eu me inspirei na personagem Raquel, que eu tive as mesmas sonhas que ela, de ter aquela bolsa e com aquela bolsa guardar os três grandes desejos dela, que era ser grande, ser homem e ser escritora. E aí eu pensei, não sabia nem o que era escritora, mas eu sabia que era alguém que sabia escrever histórias. E meu pai é um grande contador de história, então ele contava tantas histórias lindas e maravilhosas, que eu dizia, como eu faço para que essa história fique permanentemente? E foi aí que eu encontrei Raquel, no livro da Lígia Bujunga. Uma das histórias bem interessantes que meu pai contava, que fala diretamente como nós, povos quilombolas, nos organizamos a partir da cosmologia dos animais. A gente aprende com nossos professores, com os animais. Ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, a gente também alimenta deles. Olha que simbiose diferente, parece contraditório. Ao mesmo tempo que a gente aprende com a anta, a anta é um grande alimento, porque se a gente não comer a anta, a gente não fica fraco. Quando você vê um menino lá, olha, ele precisa comer a anta. O parente indígena sabe o quanto a energia da anta é poderosa. Então, ao mesmo tempo a gente aprende. E meu pai contava a história do macaco e da onça. A onça é tida para nós como o grande animal, um dos mais fortes e poderosos. E a gente traz a metáfora para o sistema, a onça representando o sistema eurocêntrico, o sistema colonizador que está posto. E o macaco é aquele que não tem força perante a onça, é aquele que não tem uma aparência bonita, mas é aquele que tem o quê? O poder da espertiz, né? Ele tem a cabeça, o pensamento rápido, ele consegue se defender da onça. Se consegue defender tanto da onça, que ele vai na farra da onça, vai na festa da onça. Isso eu achava muito cabular. Mas pai, o que o macaco danado, sabe que ele é fraco, com pouca força, ainda vai farrear na casa da onça? Olha, e ainda vai tocar solfona na casa da onça. Isso era muito interessante, e que na narrativa tinha uma festa na casa da onça. E o macaco, além de ser o tocador, ele também convidou o amigo porco, que era gordinho, era o prato preferido da onça. Tudo isso colaborava. E ele falou, vamos, amigo porco. Lá nós se vira, amigo barroão. Mas moço, ela não vai me comer? Vai não, moço, eu me garanto. Eu sou o tocador da festa. E assim foi para a festa da onça. Quando chegou lá, começou a dançar. O macaco tocando, e o amigo barroão, que é o porco, dançando com a própria onça. E aí, naquela cena, eu imaginava como tanto perigo ao mesmo tempo. Era o perigo de ser comido, mas a diversão de estar festejando. E eu aprendo na nossa cosmologia, como um grande mestre negro bispo, que fala que o povo que não faz festa é um povo vencido. É um povo triste. É um povo morto. Então, todas as vezes, hoje eu ouvi a dona Fiota falando da festa, a filha dela está ali. Aí eu falei, nossa, interesse. Uma das coisas que ela falou assim, olha, tem há três anos que não acontece, a festa vai acontecer agora. Eu disse, realmente, é um povo vivo. O povo que festeja é um povo vivo. Porque na festa, né, Jesusias, acontece a briga, o namoro, o casamento, acontece tudo de tudo. Então, a vida é isso, né? E aí, em um certo momento, o sol está amanhecendo, o porco ainda querendo dançar com a onça, e o macaco esperto começa a cantar. Amigo, barroão, o dia está amanhecendo, a lama está caindo, e o cabelo aparecendo, tingo lindo, cuidado nela. E o porco interstito na dança com a onça, até que o momento, o amigo macaco desceu, parou de cantar e falou, acaba com a festa, senão vai acabar com a morte. E assim, o porco vazou, né? Então, além do porco, além do macaco se defender da onça, ele também defendia, e ainda garantia a diversão dos animais. É isso. Aí, nós nos comparando com o macaco, é muito contraditório no sistema de que aqui fora, no mundo externo, ser chamado de macaco, é ser chamado de feio, né? Racismo. Enquanto lá no quilômetro, você perguntava, uma brincadeira aí de meninos, né? É, quem quer ser do grupo da onça? Quem quer ser do grupo do macaco? Não, eu sou macaco, eu sou macaco. Porque ele sabe que a força é mais forte quando ela vem de dentro. Porque a força física, ela aparentemente é forte, mas é uma força de dentro, de uma inteligência ancestral, de uma inteligência nata, né? Quando você olha para o macaco, você sabe que ele é frágil, mas ele tem capacidade de pensar. E dentro dessa história, a gente está trazendo a nossa cosmologia. Porque uma das grandes disputas que eu venho escrevendo, eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado, e eu venho escrevendo também no livro digital, que infelizmente eu não consegui trazê-lo, chamado Voo das Abelhas da Terra, está escrita no site Chão de Feira. É trazer a cosmologia. A grande diferença, por isso que o sistema que está aí colonizando, continuando colonizando, não só a vida de branco, preto, branco, amarelo, mas toda a humanidade, é isso. É a cosmologia dominante, e a cosmologia daquele que sabe viver, que querem viver, que estão vivendo. E vivendo a partir de uma lógica que não quer oprimir, mas também não quer ser oprimido. Não quer controlar, mas também não quer ser controlado. E isso é baseado no que é cosmológico, no que é ideológico. Porque na nossa estrutura, nós somos vistos sempre como os fracos, os pobrezinhos, os desorganizados. E para nós, muitas das vezes, o pai fala nem sempre o que eles dizem que somos desorganizados, que é porque eles não conseguem ver o jeito que a gente organiza. E deixem eles pensarem que somos desorganizados. Vamos usar as estratégias, muitas das vezes, dos animais. O vagalume, ele brilha, mas numa noite nem todo o tempo ele está brilhando. A estratégia dele. Tem tempo que o vagalume cai no chão e você acha que é um graveto, que acha que está morto. Tudo isso são estratégias. Então, são estratégias dos povos quilombolos, dos povos negros que vieram da África. Então, para mim, não é ser vivo até hoje. Senão, nós estaremos vivos. Tem hora que temos que fazer de morto para continuarmos vivos. Tem hora que temos que fazer de fraco para não mostrarmos que somos fortes. E é todo o tempo a gente tem que mostrar que somos fortes mesmo sendo fracos. São vários tipos de estratégias, mas tem uma estratégia que o povo negro e o povo quilombola e o povo indígena não deixaram de utilizar-se. Foi a ancestralidade. O nosso conhecimento vem de muito longe. E eu não preciso saber que aquilo é um símbolo, mas eu preciso saber que aquilo tem um significado. Os símbolos podem até acabar, podem até destruir os símbolos, mas os significados. Ninguém consegue acabar com os significados porque eles são permanentes. Então, quando eu vejo alguém falando olha, não sei qual povo pertence, eu digo nossa, meu, como? Como não saber? É só viver a ancestralidade que está dentro da gente. Já está na hora da gente perceber as ancestralidades, saber a que ponto, qual a confluência que eu, com a minha ancestralidade, eu quero fazer e posso fazer, né? E aí, para finalizar e passar para o Josias, eu conto mais uma história do meu velho pai também. Fico emocionada porque ele agora está no HGP Palmas e estamos despedindo dele a qualquer momento. Mas o meu último momento que ele mandou para mim foi filha, vive e não perca a cabeça. Foi a última frase que ele falou. Eu falei, pai, eu vou lá e vou lá e conto a história do macaco, tá? Meu velho pai ensinou que o macaco é tranquila, andando na estrada, pensa no sol quente, lá se vem a alça e ele não tem como correr, coitado. Aí a alça enxerga ele. Ei, amigo macaco, já comido? Entendendo que ela ia comê-lo, né? Aí ele, não, amiga alça, você não sabe de nada, mulher, que isso? O que foi, amigo macaco? Está vindo um furacão, oh, furacão grande, é vento para todo lado, menina, eu estou aqui grudando nessas ramas para ver se eu me amarro aqui neste pau para este vento não me levar. É muito vento, amigo alça. É, amigo alça. Verdade, amigo macaco. E agora o que eu faço? Se viram? Eu que não quero voar neste vento. Aí, amigo macaco, depressa, começava a pegar as ramos e juntar e se laçar no pau. Aí, e eu, o que eu faço, amigo macaco? O que eu faço? Se viram, mulher. Até que uma hora a alça pediu ajuda para o macaco. Me amarra primeiro, mulher, me amarra primeiro para o homem, porque se você vai me amarrar, quem vai me amarrar eu não consigo, não tenho essa inteligência, esse expertise que você tem. Aí, de repente, olha, o sabido do macaco pegou aquela rama imediatamente, encostou ela no pau, ele disse, se encosta aí. E começou com autoridade, amarrou uma onça, aperta, tem que ser bem apertado porque o vento é muito forte, menina. E começou, começou. Aí, quando foi uma hora que ele viu que a onça estava toda amarrada no pau, eu disse, amiga, eu só queria que você não me comesse, você vai ficar amarrada e eu vou continuar a minha viagem. E assim, e aí, todas as vezes eu perguntava ao pai, mas pai, por que que o amigo macaco teve a oportunidade de amarrar a onça e por que que não matou? Ele falou, não, ele só queria dar uma lição na onça. Ele só queria mostrar o quanto a onça ficou frágil diante da inteligência dele. Ele não queria matar, então nós estamos vivendo num processo que a gente não quer matar, não quer matar aquele, a gente quer dar a lição, dizer que viemos a este mundo para viver, para continuarmos vivos. E confluindo com os animais, com a formiga, aprendendo com o vento, com a folha, aprendendo com os animais. E com o duelo caçador que meu pai é, ele falou, filha, no dia que a onça me comer numa caçada, porque foi o dia da onça, porque eu também teve o dia da anta e a gente que nos alimentou. Então, é isso. Confluência é a junção daquilo que precisa estar junto para crescer, para aumentar, para se transformar no que era ruim para se tornar bom. Então, confluência de vozes e ilustrações de corpos que vieram da mesma África e que permanecemos vivos até aqui hoje. Então, para mim, é um grande prazer e por isso eu passo para você, Josias. Boa tarde a todo mundo. Eu vou falar daqui porque um lugar meu de conforto hoje é a imagem. Então, eu começo com essa imagem para saudável, eu pedi licença e me apresentar também falando dos nossos mais velhos, uma das nossas tradições, dos nossos aprendizados e falo começando da minha avó, Vicência. Deixa eu baixar aqui se eu precisar passar a imagem. Vicência. Hoje, Vicência, Quintão, Carantino, veio de um quilombo ali na região que hoje a gente conhece como Mato Grosso, chamada Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela da Santíssima Trindade. Por ali, conheceu o meu avô, que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho, que depois veio para mim dentro dessa coisa do esquecimento e da lembrança como um presente. vieram descendo o rio ou em busca da margem do rio e o rio é uma coisa que está presente nas minhas criações, nas minhas narrativas, tanto quando eu recordo palavras ou quando eu construo imagens e veio descendo até Rolim de Moro. Então, entre outros filhos, nasceu a Dona Augusta, minha mãe, hoje Augusta Jesus Nobre, minha mãe, de casada, que conheceu o meu pai ali naquela região e vieram descendo até Forte Príncipe da Beira, Rondônia. Por isso, a nossa troca é ontem com a minha amiga que hoje está em Rondônia, mas nasceu em Roraima, Macuxi. Então, para mim, é diferente. Eu nasci em Rondônia, hoje moro e trabalho em Roraima. Então, minha mãe conhece meu pai, ali ainda em Rolim de Moro e continuam descendo um rio que é importante para a minha narrativa, é o rio Guaporé, que cerca ali boa parte da margem de Rondônia, do outro lado já é a Bolívia e chegam nessa região que hoje tem o nome de Real Forte Príncipe da Beira. É do norte onde tem uma fortaleza, uma fortaleza imensa que foi construída ali inclusive com mãos negras também, alguns contam que foi por isso que alguns ficaram ali depois de terminar esse trabalho. É a única fortaleza que foi construída para defender ali a fronteira. Então, hoje o quilombo é onde eu nasci, dos nove filhos mais um de minha mãe, eu fui o último, o caçula que ela fala como eu estava contando ontem, que nasceu por conta de um erro de tabelinha. Eu falei, não, eu tinha que chegar aqui para acompanhar a senhora. Então, do irmão que me antecede a uma diferença de nove anos. Então, eu vi ali o filho caçula com uma mulher já para os seus 40 anos que ela casou com 18 anos, se eu não me engano. Minha mãe casou com 18 anos, meu pai já era mais velho do que ela, talvez uns 10 anos mais velho do que ela e eu nasci. Então, fui o caçula e fui o único, que os meus irmãos falam de privilégios que eu tive, de conforto dentro de tudo que eles passaram, que eu também passei numa situação mais suave. eu nasci na enfermaria, na enfermaria de um hospital do exército. Real Forte da Beira está ali numa área militar, inclusive, que é um dos grandes confrontos ali com as pessoas que ainda hoje moram ali, de serem reconhecidas como quilombolas. Hoje nós temos ali é o reconhecimento, inclusive, quem nasceu ali, quem vive ali tem a sua carteirinha, pode fazer a sua carteirinha. Precisa de cembro. É. Então, eu sou filho do Real Forte Príncipe da Beira e falo em saúde desses meus mais velhos a partir dessas duas grandes mulheres na minha vida, né, vão falar do pai, vão falar da mãe aqui e que isso me favoreceu a pensar e escrever o meu primeiro livro que está ali, que eu vou falar para vocês. E o deslocamento, a mudança, essa trajetória, como eu comecei falando para vocês, está presente na minha família, então, eu também vou migrar, claro que, no início, junto com a minha mãe para tentar sobreviver, né, que ela ficou viúva assim que eu nasci. Então, a gente mudou para Guajaramirim, dessas tradicionais viagens de barco que a gente tem ali, subindo o rio mais lento, descendo o rio mais rápido, então, para subir o rio ali, dois, três dias para chegar em Guajaramirim, para ela tentar uma vida melhor e depois disso mudamos novamente para Tosta Marques, depois voltamos um pouco para Forte Prisca da Beira, então, é falar em mudança para minha mãe é falar em coisa triste, né, porque ela deve ter se mudado, sei lá, umas dez vezes. Hoje, ela escolheu morar numa cidadezinha que é perto ali, há quinze, quinze minutos não, trinta minutos de Real Forte Prisca da Beira, chamada Costa Marques, também fronteira da Bolívia e a margem ali do Rio Baparelo. Então, hoje ela está quietinha no lugar dela, no trono dela, então, quando eu vou pensar o Josias como construtor ali de palavras, eu vou pensar também nesse lugar dela como rainha e outras questões também que eu trago da imagem são as coisas que também ela me contava, que meus irmãos me contavam para trazer as lembranças do que eles tinham vivido, ainda morando dentro do mato ali da roça, e uma das coisas que ela me contava e que eu aprendi a fazer e que era a minha função, que a gente conversou ontem, que passa por esse lado do mágico da simpatia é para espantar a chuva. Então, para aquela simpatia ter mais força, o caçula tinha que fazer. E eu gosto de falar disso porque também marca um pouco o meu fazer com a imagem. Quando ela precisava do sol quente ali ou para enxugar roupa ou para outras tarefas domésticas, ela pedia para que eu corresse ali no quintal e desenhasse um sol, o maior sol que eu conseguisse, um sol bonito, feliz, sorridente, para que com isso ele chamasse a chuva, chamasse o sol, espantasse a chuva. e com isso, falando ainda de trajetórias, de narrativas, eu saio ali, a gente estava morando na época em Costa Marques, onde ela está hoje, eu saio para Minas Gerais, vou atrás de estudar. Até então, eu era ainda Josias Marinho de Jesus Gomes, o Jesus, como a colega destacou ali, esse sobrenome que a gente ganha historicamente e é o sobrenome que a minha mãe carrega também, vou para Minas Gerais e fico lá por uns 23 anos aí, quase metade da minha vida, hoje eu tenho 42 anos de idade. E lá, eu encontro com o Congado, é a que eu trago para vocês o Benedito, essa imagem aí, esse livro vermelhinho aí no centro, que vai, na verdade, me fazer o encontro com essa memória que eu falei para vocês lá atrás, que me fez ter emoções, me fez chorar, o Benedito nasceu ali numa crise de choro ao ver o Congado pela primeira vez, o Congado em Moçambique, e na época eu recebi o convite, depois posso contar isso com meus detalhes, recebi o convite do meu editor para fazer um livro, eu falei que eu tinha, que eu tinha uma ideia, não tinha ainda, totalmente formalizado, mas o Benedito estava ali. E quando eu fiz todo o Benedito para esse editorial completo e mandei de presente para minha mãe, ela me fez lembrar que o meu avô, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, chamado Benedito, que também era um congadeiro, lá eles têm um congado que é diferente de Minas Gerais, que é diferente ali do Espírito Santo, mas tem isso, e que, falando de festa, eles comemoram o Divino Espírito Santo, que é uma comemoração muito forte ali, e que também essa festa acaba descendo ali, acontecendo com grande potência, ali na margem do Rio Guaporé. Então, em determinada época do ano, eles fazem a festa do Divino Espírito Santo, é considerada uma festa negra, ali que hoje está com uma quantidade bem pequena de participação, por conta de várias questões regionais, de, mais uma vez, o capital, mudando a questão de Rondônia, outros grupos chegando ali e transformando a cultura, arrochando esses costumes antigos, mas a festa do Divino Espírito Santo é muito presente ali, inclusive, era uma festa que eu queria participar, mas ela percorre e vai marcando em cada ano, escolhe uma cidade sede e vai fazendo aquela celebração durante 15 dias para levar as pessoas para a igreja, tem toda aquela procissão que lembra um pouco, é o cortejo aqui do Congada ou Congada, também é, como é chamado, Congado ou Congada, e que também me marca quando eu vou falar ou pensar no Real Forte Príncipe da Beira, nas comunidades quilombolas lá que estão no meu sangue aqui, apesar dessa partida, eu sempre vou pensar no Rio Guaporé e na festa do Divino Espírito Santo, como a Ana muito bem colocou, é uma festa de resistência ali, onde a gente vê os mais antigos, por isso que eu sempre gosto de saudar e pedir licença aos mais antigos, fortalecendo ali, sobrevivendo e fazendo com que a gente sinta ainda essa força que vem ali da dança, da reza, do cantar para ensinar, quando a gente ouve histórias também dos nossos mais velhos e aprende com isso, escrevendo ou não essas histórias, a gente aprende com isso, então, para mim, hoje, o Josias Marinho, Casa de Caba, que eu acrescentei isso porque eu cheguei em Minas Gerais e sofri o fato de ser do norte e lá eles não sabiam o que era Caba, eles chamam de Marimbonda, eu apontando, falei, uma amiga, cuidado, que ali tem uma Casa de Caba, ela ficou sem saber como reagir, e depois a gente riu dessa situação e eu resolvi adotar o Caba e juntei tudo Casa de Caba para me reconectar com essa minha origem. Então, hoje eu assino, nos livros ainda não tem porque tem questão também de espaço, mas hoje eu sou Josias Marinho, Casa de Caba, por conta disso tudo, e aproveitando esse momento do Casa de Caba, essa reconexão, e agradecendo mais uma vez a possibilidade de estar aqui reencontrando todos vocês, também minha primeira vez presencialmente, que é a primeira vez em um evento que eu vejo o norte em peso aqui, a mesa indígena, é o norte em peso, nós aqui, então a região norte em peso, foi questionado, questionado melhor, foi discutido ontem sobre a questão de literatura, regionalismo e por aí vai, então se a gente pensar no sudeste, a produção lá era chamada de literatura, o que fugia dali, era classificada como regionalismo, alguma coisa assim, isso foi modificando, foi sendo adotado e colocado força nessa questão de ser regionalista, foi colocado ontem aqui, então eu fico muito feliz de ver o norte aqui, então saúdo, saúdo, o dono de salve, né, ao norte, ao norte, que está produzindo e está tendo a oportunidade de mostrar a cara, né, e com isso encerrando aqui, retomando o congado, que é uma festa preta de Minas Gerais, né, como eu falei para vocês que eu me identifiquei, então eu salve Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, né, salve Santo Efigênio e pigninia, salve. Salve. Aplausos. Aplausos. Vocês querem mostrar os livros? Eu posso falar rapidinho, aqui o amarelinho é o Príncipe da Beira, que faz referência lá ao Quilombo, é o forte Príncipe da Beira, então é um livro praticamente é matriarcal, que vai, pode pegar por favor para circular entre vocês, pode pegar aqui, vocês podem folhear, pode pegar por um, começar por ali, esses últimos aí eu vou sortear para vocês, então o Príncipe da Beira marca para mim a minha passagem como ilustrador nesse mercado editorial, se for pesquisar, por exemplo, o meu nome vocês vão encontrar como o mais conhecido aí, é o que foi escrito, o texto da Kilsan, de Oliveira, de São Paulo, o Amobá, a história de princesas, ela escreve princesas negras ali a partir de contos e recontos de deuses e deuses africanos, aí dialogando com o Cantomblé, a história do Cantomblé principalmente, e só que o Príncipe da Beira eu faço primeiro, mas ali começando, nessa questão editorial, a gente já não começa assim com a volta editora para publicar, só que ainda na escola, a minha formação em artes visuais, ali desenho na Escola de Belas Artes da UFMG, a minha professora me falou que tinha visto uma potência na primeira imagem que eu fiz, que foi um trabalho de conclusão de curso da primeira imagem, que viu potência, o que a gente chama de ineditismo, ela falou, ainda não vi na minha ilustração somente de um corpo negro, a minha discussão também como pesquisador e como ilustrador nessa representação do corpo negro, de uma maneira que possa nos trazer informações, anseios e desejos positivos, então a partir disso eu continuei a história e fui pensando nessa minha relação com o passado ou com a minha terra que estava bem longe quando eu estava em Minas Gerais e saiu aí o Príncipe da Beira, a partir de uma mistura de histórias que meus irmãos me contavam, que minha irmã contava, a minha relação com o quintal que era imenso, ali com cheio de árvores, frutíferas, abacate, laranja, biribá, limão, além disso tinha as galinhas, os bichos que eu levava para dentro de casa também, contrariando as vontades de minha mãe e a própria cidade, com, tem um glossário inclusive no final porque eu também uso o linguajar próprio ali deles, desde um dado momento por exemplo que eu não escrevo igarapé, eu preferi escrever garapé, que é como a maioria pronunciava ali, então a editora sugeriu colocar um glossário ali para dialogar com a língua formal português para explicar para as pessoas o que seria esse garapé, ou garapé, tucunaré, por aí vai, os nomes dos peixes, e depois veio o negro brasileiro, então a Cidinha da Silva me convidou ao nosso segundo trabalho juntos, mas esse já veio dando mais certo, para ilustrar esse texto dela que é uma reedição de um texto que ela já havia publicado pelo selo dela mesmo, uma editora dela mesmo, e me convidou aqui para repensar as imagens para esse livro aqui, O Mar de Manou, que ela conta a partir de uma pesquisa, um pensamento crítico inclusive de algumas regiões lá do continente africano, algumas muçulmanas que não tem o mar, então o mar de Manou, o Manou, aqui só apresentando, não contando tudo, ele tem essa vontade de pescar, mas pescar estrelas, então me deu essa incumbência de pensar essa coisa aqui imaginária desse lugar dele, dessa comunidade dele que não existe, mas que tem, que conversa com esses lugares, e recentemente ele ganhou um prêmio de uma associação de críticos lá de São Paulo, então já é um bom sinal para a gente, que trabalha com o livro, já entrando um pouco aí na questão do Michel, que eu gosto de falar livro, porque quando a gente tem nas mãos o livro, a gente não tem só o texto, somente nesse quesito que eu trabalho, literatura infantil e infantil, tem a imagem, e o livro começa aqui na primeira capa e tem informação até na quarta capa, que também tem outros nomes aí, contra capa, por aí que vai, mas primeira capa, segunda capa é o verso dela, terceira capa e a quarta capa, então a imagem está em todo lugar, então eu pesquiso a representação do corpo negro na literatura infanto-juvenil, e dentro disso, dentro desse recorte já classificado de literatura afro-brasileira ou literatura negro-brasileira, porque o discurso dessa classificação coloca que para ser literatura afro-negro, esses escritores têm que ser negros, e falar também de preferência sobre as questões na negritude, então esse texto vai ter diversas coisas, insurgências, denúncias, amor, por aí vai, porque o negro tem tudo isso, então pensar no corpo do negro, ele também sofre, ele também ama, e a representação dele não pode ser só o que está ali automático na cabeça, pensar o negro brasileiro, pensar em dor, sangue, nem o corpo ali ferido, que às vezes quando eu mostro a imagem do Benedito, algumas pessoas já falam, ai, é uma pessoa ali que está acorrentada e está sofrendo, que está ensanguentada, não param para pensar que primeiro é uma criança, a gente pode analisar os traços, o porte dela, e segundo que ela não tem correntes no pé, tem alguma coisa menos corrente, e que a expressão dela não é de dor, então, quando eu trago essa reflexão para pensar, na verdade, discutir essa questão de autoria, eu evito até falar o autor para me referir, ou a autora para me referir ao escritor, eu prefiro falar escritor e falar o ilustrador, porque de alguma forma eu vou falar de autorias, então, nesse recorte da literatura negro e afro, quando a literatura é classificada a partir de quem faz, é diferente de alguns discursos dentro da história e estudos da própria literatura, que alguns consideram a morte do autor, por exemplo, não importa quem ele foi, ela foi, como ele era, mas sim o que ele deixou escrito ali, então, mais ou menos, resumindo ali, resumindo isso, aí, grosso modo, seria mais ou menos resumindo de morte do autor, mas na literatura afro, até indígena, também não. Então, quando eu falo livro, além do texto, ele tem a imagem, então, será que essas imagens que a gente recebe hoje, onde os corpos negros estão representados de uma forma mais positivada, estão sendo feitas por ilustradoras, ilustradores negros, é uma questão, né, que eu estou colocando aí, dialogando com o conceito de literatura afro-brasileira e literatura negra brasileira. Não estou dizendo que os brancos que fizeram essas imagens, as ilustrações positivas hoje, é, sobre o corpo negro, é, estão errados ou não poderiam fazer, mas que a minha indagação também pode questionar por que que, é, esses artistas não estão ali produzindo também, será que as editoras não estão abrindo espaço para eles, será que eles não têm formação suficiente para adentrar esse espaço, para discutir o mercado editorial? São várias questões que, querendo ou não, vou ter que pensar um pouco aí, é, o meu doutoramento, mas vou ter que focar, é, primeiro, nesse acervo, porque a minha pesquisa, eu gosto de pensar o acervo. aí, eu estou levando esse questionamento para o acervo, é, de algumas editoras, seis editoras brasileiras, que são, é, identificadas a partir de dois pesquisadores mineiros como quilombos editoriales, então, já pega o que a gente entende historicamente, principalmente aqui no Brasil, o que seria um quilombo, entende isso como um conceito e coloca para a editora, então, essas editoras como um lugar de aquilombamento, né, onde elas vão, receber, produzir, dar oportunidade para escritoras, escritores negros, para falar de si mesmos, né, e para fazer isso circular, porque a gente não pode esquecer que a educação é poder, que a leitura é poder, então, todo esse processo, desse período de escravização, é, uma das insurgências era ensinar o meu camarada a ler, o samba, e também produzir, em cima disso, né, até se a gente for discutir o que seria cultura, um choque, né, dessas coisas, acaba produzindo, é isso, então, Michel, quando eu coloco essa discussão, em acordo com o que seria a literatura afro-brasileira, é para colocar também em xeque a produção do livro, né, eu, aqui, com a minha cara preta, produzindo essas ilustrações, então, né, eu estou me colocando ali também, então, esses outros ilustradores, os ilustradores se colocam de algum jeito, os erros que acontecem, por exemplo, quando eu vou falar do meu trabalho em seminários, por aí fora, é, tem uma história que fala que um escritor apresentou o texto para uma editora, e a editora definiu quem iria ilustrar, e tinha uma situação de violência, é onde um dos personagens lá era mais violento que o outro, e ele acabava cometendo, né, ali um, vou chamar de crime, para resumir a história, e lançou ali para, para o ilustrador, e quando o livro voltou, é, quem que cometia ali o crime, quem que era o agressivo, né, que era colocado ali, é, o corpo ali, sem informação nenhuma, né, o corpo que só respondia com brutalidade, era o corpo negro, a pessoa que fez não teve dúvida, porque o texto não falava nada de aparência, só colocava uma situação, né, então, para, quando a gente fala de decolonização, para repensar, essa representação desse corpo negro, isso, querendo ou não, vai passar, é, é, por quem faz, então, por quem faz, é importante que ele pare, escute, né, como foi colocado aqui, é, pelos nossos amigos indígenas, escute quem está falando, de onde está falando, né, para, é, poder dar conta, para poder participar e contribuir, é, com aquilo também, então, é a minha questão, e, é, quando eu vou procurar informações, é, para produzir, assim, sem considerar as pesquisas que a gente tem que fazer dependendo do texto e da proposta editorial, é, eu gosto muito da Chilo, da Chilo Gravoura, para quem não conhece, é o tipo de gravoura, presente muito no Nordeste, é, foi discutida aqui no Cordel, né, onde você produz uma imagem numa, numa placa de madeira e ela é impressa numa, no papel ou em qualquer outra superfície que ele dê conta de, é, receber aquela tinta. então a Chilo Gravoura, ela acaba deixando a marca dos veios da madeira, então isso me interessa muito, então, quando eu fui começar a produzir minhas imagens, eu queria, também, uma cor, é, tão escura quanto a minha, e eu fui buscar na, na, na gravura, e a Chilo, é, me trouxe essa potência, eu não precisava usar madeira em todo momento, né, por conta das urgências, também, da produção, da agenda ali, da editora, e fui usar noquim, então uso, é, cameta noquim, às vezes bico de pena, pra me aproximar dessa aparência, dessa plasticidade, que a Chilo Gravoura traz pra mim. E nisso tudo, é, eu vou misturar colagem, é, impressão, gosto muito de produzir, deixa eu ver se tem aqui, rapidinho, é, com carimbos, passa aí pra mim, por favor. É, pode passar, só pra ver, eu volto, voltando. Aí, lá em cima, volta um pouquinho, só pra finalizar, aqui onde tem essas manchinhas, essas esferas ali, esses redondinhos, na verdade, esses círculos, saindo ali do, a minha intenção, né, sair ali da, do chocalho, nas canelas, nos tonelazeiros ali, do Benedito. é, é, eu só consegui essa mancha com o carimbo, então eu produzo os carimbos, ali a maioria deles de borracha, pra tentar trazer o movimento. Então eu vou misturando isso, principalmente a estilo, colagem, impressão. É isso, obrigado. A minha primeira escrita foi a minha dissertação de mestrado, né, ela não tá publicada, mas ela tá num repositório da UNB, chama Uma Escrita Contra Colonialista, e aí essas histórias estão lá, foi uma escrita compartilhada com mais cinco pessoas da comunidade, estudantes, né, maravilhosas, e, quando vocês quiserem conhecer mais sobre o Jalapão, sobre o Quilombo, como, o que é uma escrita contracolonialista, o que significa isso, que perspectiva é essa que estamos construindo, e, como o livro, que é o digital, chama Vou das Abelhas da Terra, que é um livro digital, que foi, foi publicado pelo Chão da Terra, né, Jão de Feira, na verdade, tá no site, ele não é comercializável, ele tá livre pra todo mundo, e nesse livro eu falo sobre uma analogia sobre as abelhas e nós, a importância das abelhas na Terra e a importância dos povos da circularidade, dos quilombos, das aldeias, e a relação que nós tivemos com a pandemia, a nossa, como que a gente conseguiu viver e sentir a pandemia, né, foi justamente nesse contexto da pandemia e como nós somos e como a gente está vivendo neste momento. Chama Vou das Abelhas da Terra, tá no site lá do Chão de Feira. E a terceira, a terceira escrita que é lá dos, que é Quatro Cantos, vai ser publicado pela a editora N-1, né, junto com o Nego Bispo, né, do nosso grande mestre, Luiz Mufino, do Rio de Janeiro e a Sueli, lá do Piauí, né, eu sou como autora desse livro, que era para ter se lançado para me trazer e não conseguimos, né, o livro de minha autoria mesmo será lá dos... Canta muito isso, né, o que você vai fazer? Eu vou ensinar meu camarada a ler, porque isso quer dizer poder acessar, entender o que está sendo colocado ali para ele.